Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá, enquanto isso a sua briga balança E aí, gente, barilho, portinho O bravo Tu canta muito, bom cantar na cadeia Chegou lá me pôr, 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 pôr Mas tu não olhou pra mim e falou, calma, hein? Intense for the James A galera que vim dando o que falava Vai aqui sendo e rebola Vai aqui sendo, molhando a piroda Menininho, sapatinho, eu sei que você gosta Vai aqui sendo, me sendo e rebola Vai aqui sendo, molhando a piroda Esse é o aí de favela Eu sei que tu conhece Então pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança Enquanto isso a sua briga balança Tu já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de pui Toma, toma, toma Esse é o DJ do baile E as novinha adora Vai aqui sendo, descendo e rebola Vai aqui sendo, molhando a piroda Menininho, sapatinho, eu sei que você gosta Vai aqui sendo, descendo e rebola Vai aqui sendo, molhando a piroda Pra você ter jogo Maluca mais que antes que eu mostro Toma, toma 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 Obrigado.